Oi, maravilhosas e maravilhosas que também acompanham o canal. Vocês estão bem? Eu estou maravilhosamente, principalmente porque hoje é vídeo novo aqui no canal, Aventuras Cabelísticas. Gente, que alegria ter você aí do outro lado me assistindo. Estou muito feliz, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Olha só, vou mostrar para vocês como que eu corto a minha franjinha. Não tem segredo, gente, mas tem algumas regrinhas, alguns macetezinhos, mas é fácil. Olha só, a minha testa, ela é estreita, tanto que eu nem precisaria ter franja, mas eu amo franja. É um amor, assim, condicional por franja. Então, eu uso desde que era criança, já cheguei a usar cabelo reto, mas franja, ela até te rejuvenesce, né? Como eu tenho uma testa estreita, como que a gente mede? A gente mede da raiz aqui, três dedinhos, três dedinhos, para a gente poder puxar e puxar. E eu puxo, você vai ver depois, que esse aqui são o resumo do resumo. Só que antes, peraí, deixa seu like, não é inscrito no canal? Inscreva-se. E clica no sininho opções todas. Eu tenho o canal A Vida em Microcontos, que é o canal principal. Acabando aqui, corre para lá, porque se eu não estou aqui, certamente eu estou lá. Agora, vamos lá. Ó, mediu esses três dedos, você... é a medida para você tirar, independente do tamanho da sua testa, tá? É o... para você não pegar daqui, ó. Fica muito feio daqui. Então, três dedos, aí você faz. Tem gente que faz arredondado aqui, você vai ver que eu fiz triângulo, eu prefiro triângulo, tá? Aí, para você saber a quantidade para você cortar as pontas, é você se mede por esse lado aqui, ó, mais alto da sobrancelha, tá? Que aí você vai repartir aqui, e o que sobrar aqui, a gente vai cortar as pontinhas. Vou mostrar nesse vídeo como eu cortei aqui, como eu corto aqui. O meu tá pequeno ainda, tá vendo, ó? Essa parte pequena. Mas, você vai deixar crescer, toda vez que a franja crescer aqui, você só vai cortar aqui. Se você quiser continuar com esse tipo de franja, você vai cortar só essa parte aqui. E essa parte aqui que você... que eu mostro no vídeo como que você repartiu, você vai só cortando o tamanho que você quiser. Como o meu já tava pequeno, mas ele tava meio torto, tá vendo que ele tava torto, né? E tava me enchendo as paciências, porque quando eu fazia assim, ele vinha pra cá. E vocês vão ver como tamanho que tá a minha franja. Então, eu só acertei. E eu pensei, eu vou mostrar pro povo. É, como que eu corto. Porque, de repente, o povo também quer. Que tem um nome, essa franja, só que ela é maior. Se eu lembrar, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês o nome dessa franja. Só que ela costuma ficar bem grande, né, gente? Às vezes tá aqui, a pessoa às vezes corta aqui, pra deixar aqui grande, e aqui menor, ou aqui nada. Tem gente que não gosta nem de cortar essa franjinha, deixa só aqui. Eu gosto dessa franjinha aqui, ó. Dessa ralinha aqui. Eu gostaria que ela fosse bem cheiona, mas por conta do tamanho da minha testa, Essa medida que a gente tira, não dá pra ser mais grossa. Por conta do tamanho, né, da largura da minha testa. Mas tá tudo bem. Se tiver uma testa maior, a tendência é ficar mais cabelo, vai ficar mais bonito. Vai ficar mais melhor de bão. Pronto. E é isso, gente. Ó, meu cabelo tá... Eu lavei e ele tá natureba. Tá? Natureba não tem nada assim de... Ai, passei chapinha, passei... Não, não passei nada. Porque o meu cabelo, ele é levemente ondulado. Não é totalmente liso, tá vendo? Ele tem umas ondas. Então, essas ondas fazem com que o meu cabelo, se tiver molhado e eu cortar, Ele... Ele encolhe. Então, eu não corro mais esse risco. Eu já corto ele seco, assim, e natural. E, quando eu for fazer chapinha, eu sei que a minha franja, ela vai ficar um pouquinho maior, Porque ela vai esticar. Tá? Mas, é... Não corta ela molhada, senão eu tenho... Surpresas desagradáveis. E aí, não dá pra dar... Não dá pra arrumar. Aí, tem que ficar o tempo todo com chapinha. Aí, não, né, gente? Eu tô lá naquele... Momento... Praticum. É. Mais prático possível. Lavar, deixar secar o vento, tá tudo bem. Porque nem sempre eu tenho tempo pra... Nem pra jogar um secador. Enfim, se o seu cabelo for como o meu, cuidado, corte ele seco e natural. Não seque... Não faça escova, não faça chapinha. Porque, quando você lavar e realmente decidir deixar ele secar ao vento, ele vai encolher. Você vai ver que ele vai encolher. Não vai dar pra usar sem usar algum... Cimento, alguma coisa térmica, né? Enfim, é isso, gente. Não tem segredo. Então, por isso que não finalizei nada. Não tá com chapinha, não tá com aquela escova maravilhosa, não. Meu cabelo está natural, gente. Isso aqui é o natureba dele. Eu cortei, deixei assim, ó. Aí, eu lavei. Secou ao vento. Secou e tá tudo bem, tá? Então, alguém pode falar. Né, sim. Mas o cabelo dele não tá nem finalizado. Não tá mesmo, criatura angélica. Não tá finalizado. Porque o... O que eu quis fazer aqui, o intuito, é mostrar pra você como você deixar o seu cabelo mais natural possível. Né? Pra você, na correria, ou não tá afim de usar nada térmico. Mas o seu cabelo tá arrumadinho, tá bonitinho. Eu posso prender assim. Ó. Que aqui tá curto, como eu falei. Mas, conforme vai crescendo, vai ficando bonitinho, maior. Aqui, eu vou só mantendo, fazendo a manutenção da franjinha aqui. Pra não ficar no meu olho. Porque me incomoda muito, gente. E aqui vai crescendo, tá vendo? Junto com o cabelo. Esse aqui é do cabelo, tá? Cortei. Posso deixar também, ó, umas partes do cabelo. Porque eu já mostrei pra você como que eu cortei o meu cabelo em casa. Posso deixar também. Posso fazer um coque. Deixar tipo Brigitte Bardot. Né? Puxar um pouquinho mais. Porque o corte que eu fiz, ele tem essa parte aqui maior. Né? Então, dá pra usar tipo Brigitte Bardot. Tem um nome essa franja, né? Enfim, ou deixo solto mesmo, né? Ou uso assim também, por dia que eu não tiver afim de usar franja. Eu uso assim, ó. Ninguém disse que eu tenho franja. Olha aí. Tá vendo? Dá pra... A franja é uma forma a mais pra você trabalhar, né? E vamos de cara lavada mesmo. Olha só, gente. Você vai precisar de uma piranha. Ou você pode usar uma chuchinha. Eu prefiro uma chuchinha, tá? Tesoura, bem boa mesmo. E pente, escova, tá? Eu vou usar, a princípio, esse pente mais fino. Se você tiver mais fininho, melhor, tá bom? O que nós vamos fazer? Pentear bem pra separar o que é franja e o que não é. Aí, o que que eu faço? A partir da raiz da franja ali, ó. Bem no começo da testa, eu vou medir três dedos. E é aí que eu vou delimitar, onde eu vou puxar a minha franja, tá? E aí, eu vou só fazendo... Dando alguns acertos, tirando o que não é franja. E separando somente a franja mesmo, tá bom? Eu tenho uma testa... Não tenho uma testa muito grande. Então, por isso que a quantidade de franja vai ser bem pouco. Vocês vão ver. Dependendo do tamanho da testa, tá? Você vai ter um pouquinho mais de franja. E também, de acordo também com a quantidade que você vai puxar de cabelo. Olha só, algumas pessoas deixam arredondada. Eu deixo esse triângulo aí, que vocês estão vendo. E basta você fazer a separação bem separadinha mesmo, pra então fazer o triângulo bem certinho, tá bom? Olha como tá grande a minha franja, gente. Começa a medir desse topo da sobrancelha, a parte mais alta, tá vendo? Pra ver se não tá pegando mais pros lados. Porque aí fica feio, né? E aí, eu vou repartir bem. E vou repartir essa franja em três partes. Vocês vão entender, tá? A princípio, a minha franja, ela não tá tão comprida. Ela tá comprida na frente. Mas, dos lados, ela vai ficar curta. Mas, depois, eu vou deixar crescer. Vocês vão entender mais com pouco. Mais com pouco, eu explico, tá? Bom, eu tô separando em três partes, como você está vendo. Essa parte do meio é que fica me enchendo as paciências. Porque, olha, fica bem no meu olho. Então, é essa parte da frente que eu vou cortar retinha. Então, antes de tudo, eu tenho que deixar bem separadinho esse triangulozinho. Então, vê se tá bem repartido, bem retinho. Essa franjinha do meio, eu dou uma torcidinha. Umas duas voltinhas, tá bom. E eu não puxo. Eu deixo bem à vontade, bem frouxinho. Não puxo a franjinha, tá? Porque se eu puxar, quando soltar, ela vai subir demais. Pode ser que dê ruim. Então, eu só não puxo. Eu só meço onde que eu tenho que cortar. Corto. E aí, gente, eu vou usar a própria franjinha. Vou pegar a parte, por exemplo, eu vou pegar essa parte do lado direito. O meu direito, que eu tô mostrando. E puxo tudo para o outro lado, para o lado esquerdo. E a franjinha vai servir de molde, né? De limite, de onde eu tenho que cortar. E a mesma coisa do outro lado. Eu viro do lado oposto. E a franjinha que vai ser, vai delimitar. Feito tudo isso. Só tudo isso. Tá pronto, gente. Está pronta a nossa franjinha. Lembrando que, dos lados aqui, do lado direito e esquerdo, ainda está curto. Porque a minha franja não estava tão grande. Mas, o que eu vou fazer? Vou sempre fazer a manutenção da franjinha no meio. Porque eu gosto de franja. Então, com certeza, eu vou ter essa franja por muito tempo. E essas partes do lado vão crescer. Entendeu? E eu vou só cortar só as pontinhas. Porque vai crescer junto com o cabelo. E é isso, gente. E é isso, gente. Eu estou com a cara lavada. Na verdade, eu estou com o hobby ainda. Acabei de levantar. Só tomei meu café da manhã. Fiz minha higiene. Né? Tudo mais. E estou aqui, falando com vocês. Porque nós estamos de férias. Não sei se vocês sabem. Eu não sei se já entrou vlog me falando das minhas férias. Lá no canal principal. Lá é vlog. Se você gosta de vlog, é lá. Tá bom? Então, estamos de férias. Então, estamos bem de buenas. E aí, eu não vou fazer nada nesse rosto. Não agora. Porque primeiro eu vou gravar bastante. Sem vídeos que não precisam de reboco. Tá bom? É isso, gente. Bem facinho. Bem rapidinho. Mas que você quer usar uma franjinha. Tá aí a dica. Tá? Eu tenho um outro vídeo aqui. Quando eu usava de uma outra forma a minha franja. Se eu lembrar, eu deixei aqui nos cards. Que era, se eu não me engano, lá no canal principal. Mas eu vou deixar aqui ou na descrição. Que você pode escolher. Ou aquela franja que eu mostro também passo a passo. Ou essa aqui. Tá? No momento, é essa aqui que eu quero. Porque o meu cabelo. Que tem o vídeo também. Que eu deixei aqui ou aqui. Como que eu cortei. Assim, mais recente. Essa parte aqui. Ela é toda encamada. Só a parte da frente. E bem pouquinho atrás. Então, quando vai crescendo aqui. Vai acompanhando com essa parte. Fica muito legal também. Aí você decide o que você quer. Tá? Então, tá bom. Cuida de você. Fica bem. Promete. E não esquece. Eu amo você. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho